É a Aparecida de Goiânia para mostrar para vocês um trabalho muito bacana de incentivo a esporte de jovens aqui da região que se empenham e participam há 10 anos com o Clayton aqui nesse espaço. Estou vendo aqui na mesa que vocês durante esses 10 anos colecionam muitos títulos, muitas medalhas. No ano passado a gente participamos de seis campeonatos estaduais, inclusive participamos de um campeonato também fora do estado, que a gente trouxe muitas medalhas também, graças a Deus a gente tem um bom resultado no trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Aparecida. E aí quando a gente fala sobre esse desempenho em esporte, quais são as modalidades que vocês ensinam aqui aos jovens, às crianças? Hoje aqui na Associação Fortalecendo Vidas a gente trabalha com jiu-jitsu e estamos implantando moitá e boxe. Ele reuniu atletas que vem treinando com ele há muito tempo para um campeonato que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eles são apenas três dos que estavam com o Clayton e eles planejaram tudo isso, cooperando com as famílias também dos meninos que foram para competir. Qual que é esse campeonato que vocês se organizaram para ir no Rio de Janeiro, Clayton? Esse campeonato já vem um ano, a gente vem treinando e se preparando para ele. Ele é o mundial de jiu-jitsu, de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, pela Federação Safra. É um campeonato onde é nível internacional e a gente vem se preparando com ele. A gente conseguiu o índice, a gente conseguiu juntar também a questão financeira para a gente estar nesse campeonato financeiro próprio, de próprio bolso. E aí vocês foram num carro, num carro com sete lugares para você conseguir levar mais atletas. E o que aconteceu quando vocês chegaram no Rio de Janeiro? Olha, quando a gente chegou no Rio de Janeiro, o GPS indicando para o hotel que a gente tinha lugar reservado, assim, quando ele pediu uma bifurcação para sair da marginal, da linha, da BR, quando a gente viramos a nossa direita, fomos parar no Sinaleno, a gente fomos abordados. É um carro à nossa esquerda e mais uma moto. Essa moto, o rapaz já estava sem capacete, dois na moto, um com o fuzil já apontou e o resto desceu do carro e já foi nos abordando e já foi o terror. A gente ficou o ano inteiro treinando, dedicando, fizemos rifa, o ano inteirinho, dedicado a esse campeonato. Aí chegamos lá, não conseguimos nem chegar no hotel. Foi superador, comecei a chorar, perdi tudo que eu tinha, documentação, roupa, todas as roupas que eu tinha, perdi tudo. Nunca esperei que isso aconteceria comigo e principalmente porque eu estava na frente junto com ele, foi eu que eles abordaram, eu e ele. As viaturas vieram, levaram a gente para a delegacia e só fizeram o boletim de ocorrência. A gente teve uma ajuda, sim, de um policial lá, que quero agradecer a ele, que meu filho só estava de fralda e a gente estava sem nada, minha esposa descalça. E aí ele foi na farmácia e comprou uma fralda para o meu filho e uma mamadeira para ele tomar. E que a gente não tinha nada, a gente praticamente só estava com a roupa do corpo. Jaqueline, você como mãe, como esposa, você acompanha o trabalho aí do seu companheiro, né, do pai dos seus filhos nesses 10 anos e está inserido em tudo isso aqui, né? E outra, estava com o seu filho de um ano no colo. Como é que foi para você passar por essa situação? A única coisa que eu pensava era conseguir tirar os meus filhos. E quando eu vi que o meu filho mais velho ficou preso no cinto, eu também fiquei presa no cinto, na hora a gente não pensa, a gente não consegue ter reação. Ele primeiro pediu a minha aliança, celular, a bolsa, tudo. Eu consegui pegar o nenê no colo e eu só queria sair dali. E quando eu vi que eu não ia conseguir tirar o meu filho, eu sentei no banco e eu falei, eu não vou sair do carro se eu não levar os meus filhos. Amigos e familiares ficaram desesperados com a notícia do roubo. Mesmo com toda essa situação, parte da equipe que ficou no Rio de Janeiro conseguiu subir ao pódio. Saindo daqui campeão na categoria e vice-campeão no absoluto, alguma parte da equipe não pôde estar aqui, mas a gente ficou aqui e está honrando a equipe, levando algumas medalhas para o estado de Goiás. O projeto que incentiva o esporte é exemplo em todo o país. Goiás está voltando com medalhas. Esses atletas que vieram aqui lutaram, se prepararam e venceram. E Goiás, mais uma vez, muito bem representado por a Aparecida de Goiânia aqui no Rio de Janeiro na Arena Beodoro. Então, muito feliz e a gente vai continuar apoiando sempre porque aqui estão os melhores.